Foi inaugurado o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Secretaria Estadual de Segurança, fruto de um convênio firmado com a Secretaria Nacional de Justiça. E o principal objetivo é a investigação de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Nós temos uma parceria com o governo federal que agora se materializa nesse laboratório. Nós temos uma política do Ministério da Justiça, aliás, de todas as instituições federais, é a chamada Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, que resulta numa série de cooperações com os estados. Esse laboratório chega de modo pioneiro no Maranhão, fruto dessa parceria com o governo federal. O sistema de radiocomunicação entregue vai facilitar e dinamizar o repasse de informações entre as forças policiais. São 700 rádios digitais criptografados, um investimento total de 8 milhões de reais. Entre os diferenciais do novo modelo de comunicação está a criptografia, que permite o acesso à comunicação apenas aos rádios habilitados, o que garante segurança à informação. Temos aqui a inauguração da comunicação digital, substituindo a comunicação via celular, e temos o laboratório que reúne ciência a serviço da investigação criminal no combate aos crimes sofisticados, notadamente os crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, que causa um prejuízo social muito grande. E a análise manual desses dados é demorada, atrasa a conclusão da investigação, atrasa a possibilidade de julgamento pelo judiciário, oportunizando a ocorrência de prescrição, o que é muito ruim. E hoje, esse laboratório aqui, com o apoio que foi dado pelo governo Flávio, nós conseguimos chegar a essa instalação definitiva do laboratório, que é um salto de qualidade na investigação da Polícia Civil do Estado de Maranhão.